Olá pessoal, eu sou Vinícius Vieira, estou aqui aguardando o seu pedido. Hashtag Ligo Pra Quem, é só você escolher, porque com o Oi Cartão Ilimitado, eu estou aqui o dia todo ligando pra quem você pedir, pra quem você quiser. Por exemplo, chegou aqui agora no nosso Twitter, a moral da história. Mandou aqui e pediu pra fazer a voz de uma boneca e ligar para um salão pedindo desconto, pra fazer cabelo, na unha, né? Então agora eu vou ligar para um salão de cabeleireiro. Alô? Oi, querida, tudo joia? Oi, é Paulete. Sim, querida, Paulete Siliconada 22, tudo bem? Ai, eu queria fazer luzes no meu cabelo. Como está o salão hoje? Está cheio? Muitas senhoras fofocando, falando mal dos outros. Ai, eu adoro o salão, gente. Eu adoro esse bafo de falar mal das pessoas, de fazer a unha, de ficar secando a outra com inveja. Ai, ver revista de fofoca. Eu adoro o salão, gente. É muito bom. Ai, escuta. É, eu quero fazer hidratação no meu cabelo, hidratação na minha pele, esfoliação, esfoliamento, agarração. Sim, eu quero fazer tudo isso. Quanto? Eu preciso de um desconto. Eu vou fazer o cabelo e as unhas. Você me dá um desconto na barba? Não, 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 não. É uma barba modesta. Está certo, então, querida. Então, anote, por favor, que eu também vou fazer cantinho. Estou chegando em breve, tá bom? Um beijo. Tchau. Hashtag Ligo Pra Quem. Eu posso fazer a voz que você quiser, eu posso fazer quem você quiser. É só dizer. Hashtag Ligo Pra Quem. Porque com o Oi Cartão Ilimitado você pode ligar, você pode marcar um horário no salão, você pode fazer o que você quiser. Oi. Oi.